Salve, salve, rapaziada! Se liga nesse brinquedinho. Esse é diferenciado, hein, mano? Caraca, mano, que projetinho insano, mano. Olha isso, mano. Que top, mano. Bora contar essa história? Salve, Dezão! Sempre diferenciado, né, cachorro? E aí? Caraca, mano, satisfação, hein, mano? Mais uma vez jogando na cara, hein, mano? Pô, tamo aí, velho. Caraca, que 30, maravilhoso, cara. Valeu, mano. Mano, quanto tempo com o bichão? 4 anos. 4 anos de projeto? 4 anos. Caraca, mano, e esse é o último setup. Recentemente, né, que você mudou, né? É, eu mudei, mas até o meio do ano eu mudo a cor de novo. Já enjoou, bichão? Ah, vai enjoando, né? Vai enjoando, mano. Nós que gostamos, né, mano? É foda, mano. E, mano, ficou totalmente diferente, galera. Se liga, vou dar um 360 aqui rápido, só pra você ter uma noção do carro, mano. Do nível dele. É muita coisa no carrinho, mano. Olha isso, mano. Totalmente fora da casinha. Cara, de onde surgiu a ideia desse tema? Conta aí pra galera. Meu, ali era prata. Sim. Daí eu envelopei ele no prata fosco. Aí tive a ideia de fazer esse preto. Camo Force, que fala, né, dá um taque. Sim. Aí fiz essa cor. Aí eu falei, ah, meu... A ideia foi sua. É. Eu tinha vontade de fazer ele verde camuflado. Uhum. Aí eu falei, ah, não, vou jogar um verde militar pra ver como fica. Ih, ficou lindo, mano. E... Vou contar um negócio pra vocês. Fala aí. Envelopamento líquido em cima do prata. Como assim, mano? Envelopamento líquido. Aquele que é como se você estivesse pintando. Spray. Caraca, mano. Verde militar. Essa eu não sabia. Aí passei em cima do envelope prata jateado. Sim. Então não precisou remover, só jogou. Não. E, meu, você pode lavar com VAP normal, não sai. Caraca, galera. Deixa eu ver a textura. Mano, é áspero mesmo, né, cara? Mano do céu. Então assim, se você quiser mudar de cor de novamente, só fazer o meu... Arranco tudo em envelope. Também, se eu quiser. Sim. Ou fazer o mesmo trampo. Ou faço o mesmo trampo. Que sai bem mais de conta. Bem mais de conta. Caraca aí, galera. Novidade, mano. Essa eu não sabia, cara. Ah, nem eu. Sério? Aí sugeriram. Comecei a funcionar na internet. Caramba. E assim, sai metade do trampo como se fosse envelopar ele totalmente de novo? Meu, eu gastei aí, quer ver? Coisa de... R$ 260,00. Nossa, cara. R$ 260,00. E mudou totalmente o carro, mano. Mudou. Mudou, mano. Totalmente, mano. Outra pegada, mano. Cara, então vamos começar aqui. Aqui são dois tipos de envelope. Aqui é como se fosse um camuflado, mas em relevo. Isso. Nossa, mano. Caraca, que diferente, mano. Olha, galera. Muito diferente, mano. Top, mano. E hoje? É difícil colocar um documento? Não é. Tem que ter um desconhecido. Tem que ter, né, cara? Eu consegui passar a fantasia no documento. Ah, se não teve problema, você já tomou enquadro? Nunca pra mim parar. Nunca? Não. Mas aí já tá no documento do certinho fantasia. Não precisa colocar especificamente verde, porque a cor predominante é o verde, né? É. Mas hoje pode colocar fantasia que passa batido. Na verdade, tem que colocar mais cor, na verdade, né? É, porque geralmente tem que falar... É, tem que ser tipo carro de empenho, tem que ter mais quatro cores. Mas? Sim, mas a gente vai andando. Andando. Caraca, mano. Que diferente. Top, mano. E aqui na frente, você mudou alguma coisa fora o envelope? Não, tá. Só deixei a grade preta, fosca. Sim. Aí, galera. Aqui, ó. Pintou... Aqui, geralmente, é cromado, né? Cromado. Cromado. Aí ficou fosco. Colocou a fitinha da Sparkle, né? Isso. Charmezinho. E aí ficou essa cara bruta. E o flautelipe, coloquei na volta do carro. Aí, ó. Aqui, ó. E aqui é universal, na verdade, né? Isso. Aí, ó. E aí dá a aparência que ele tá bem mais baixo, ó, galera. Ficou uma pegada totalmente diferente. Então, eu vou falar aqui de roda, pneu e suspensão. O que você tem de roda? Roda é uma 18 da Mônaco. Aí, ó. Tá lá, 8,5. 18 Mônaco. 8,5 full nas quatro? Isso. Aí, ó. Mano, engole a traseira, hein, mano? Um detalhe. É Multilink o i30 aqui na traseira? É bandeja, né? Entendi. É isso de torção, então, aqui. Caraca, mano. Parece que é Multilink. Olha como que deita, galera. Top, mano. E aí, os parafusinhos aqui? Você colocou? Como que chama? Nossa, nem sei o nome desse daí. Mano, e fica... É, e fica um charme, né? Olha como que fica a frente. Fica agressivo, galera. E pneuzinho que você tá usando? 215. Conforto, né? Não pega tanto. A gente vê na rodagem aí com ele, galera. Mano, roda liso e confortável, mano. Top, mano. Ih, detalhe, viu? Tetão, hein, ó. E aí, ele fez diferente, ó. Fez dois tons, galera. Ó que legal. Muito diferente. E a traseira? Você modificou alguma coisa? Na traseira eu fiz os logos preto fosco. Aí, ó, pra combinar, galera, ó. Tirou aqui. Aqui é envelopado mesmo. É, envelopamento preto. Aí, ó. E aqui, essa peça, como que chama? Esse daí, os caras põem no círculo aqui. É, geralmente. E deu um jeito de adaptar aí, ó. Achei legal. Mano, e ficou. Ó como ficou destacado, galera. E outra, ninguém encosta, né? É. Ninguém encosta. É uma proteção a mais. E o escape, galera, tá chorando. Que o bicho anda abaixo, mano. Aí, ele colocou o aplique aqui também de novo, ó. Que é diferente. E como que faz pra colocar esse aplique? Ele é universal, que eu sei. É, ele vem em um rolo normal. Sim. Aí, vem a dupla face. Aí, você coloca uns parafusinhos soberbos nos pontinhos. É, porque a dupla face não segura. Não. Bateu, leva. Bateu, leva. Aí, ó, galera. Olha como que ficou a pegada, ó. Bem diferente, mano. Top, mano. Então, fala de suspensão. Você montou aonde a suspensão? Eu só montei no... Na época era um G7. Sim. Do Digão e o Negro, que trabalhava junto. Aí, coloquei a suspensão 8mm, até bom. Comprou o kit total lá. Kit total. Aí, você trouxe, ele montou? Montou e ficou isso aí. Ficou aí. Quanto tempo tá montado? Faz uns três anos. Três anos. Você tem experiência e propriedade pra falar disso. E aí, como que é a experiência de suspensão a ar, mano? Meu, eu só tive problema uma vez que quebrou o nipo e sujeira, porque meu cilindro é o de ferro. Ainda é de ferro? Ainda é de ferro. Caraca, mano. E todo mundo fala, ah, dá problema, tá problema. Não, eu tive problema uma vez só. Sim. Mas vira e mexe, eu tô tirando o nipo ali certinho. Então, assim, a preventiva você faz em 15, 15 dias, como que funciona? Na hora que para. Você é ruim, mano. Só na hora que dá o B.O. mesmo. É, na hora que dá o B.O. É que caçando assunto também não dá, né, mano? Tá rodando um liso, tá funcionando, a gente nem mexe, né? Caraca, mano. Então, vamos mostrar esse porta-malas? Que é curioso. Que aqui o bichinho gosta de um grave, hein, galera? Você é doido, mano. O porta-malas dele eu fiz a caixa desse jeito. Olha isso, cara. Porque a bateria fica atrás, os módulos. Sim. O compressor fica embaixo. Aí, ó. E como que funciona aqui pra você ter acesso ao estepe? Atido tudo aqui, só que eu deixei pra mim pôr na lateralzinha aqui. Põe o chave de roda, põe embaixo. Aí, do lado, né? Sim. Aí, é só tirar tudo isso aqui e tirar a caixa. Caraca, mano, aí, ó. Bem prático, mano. Eu fiz uns pezinhos na caixa pra ficar mais fácil. E aqui tá na letragem certinho do SUV. Grave e puro, galera. Então, aqui é o famoso Endurance. Isso. E aí, é o E2K? Isso. E2K. 800RM. 800. Bate, né, mano? Bate gostoso. E outro? E tem um acústico bom? Tem. Tem um acústico bom. Tem um grave top, mano. Que é o carrinho hatch, né, galera? E aí, ó. E pra empurrar tudo isso, você tá usando o que módulo? Usando uma Tarampus 3000. Sim. Pra empurrar os dois. E os kits 4... Tem dois kits e duas vias. Tô usando aquele Stetson. Sim. 400RMS. Que suple bem. Só isso aí. Zero, galera. E ficou um porta-mala curioso, ó, mano. Jogou os ledzinhos aqui. Vamos lá pra ver? Vamos. Aí, ó. O meu porta lá ficou mais fácil. Vamos ver aqui, ó. Aí, galera. Como ficou o esqueminha, ó. Bem organizadinho, ó. O cilindro. Cara, as baterias pra cá. Ficou top. Bem organizadinho. Mano, e o porta-mala do I-30, você fez milagre, mano. Caraca. Na verdade, se eu for viajar, eu vou carregar no banco. Já era. E tem família? Ah, não. Eu não, moleque só. Só? Só. Ah, então dá, galera. Dá pra curtir pra caramba, mano. Você é louco, mano. E ficou um projetinho legal, né, mano? Você é louco. E detalhe, você envelopeou aqui também, né, cara? Envelopei porque aqui eu fiz uma caixa de fibra por dentro. Sim. E aí ficou bem race, mano, ó. Ficou top, mano. É, pra você ver. Aí, ó. O som. Aí, galera, aí, ó. Olha lá o subzinho lá, ó. Olha o que ele colocou. Ah, que se chama o quê? Kit duas vezes. Os kit duas via. Caraca, mano. Muito diferente, mano. Aí, galera. Geralmente, né, vim aqui, não usa pra nada. Aí ele fez o acabamentinho aqui, ó. Ficou top. E de onde você tirou essa ideia, bicho, ó? Ah, eu tinha um Corsa hatch e eu fiz o mesmo esquema. A gente ficou funcionando na internet, né? Acaba vendo um monte de coisa diferente. Acaba fazendo. E dá certo. E dá certo. E aqui você também colocou. Não, aí eu tirei e voltei pra cá. Sim. Porque quando você fecha a porta aí, abafa muito som. Entendi. É, ele dá um resultado melhor, né? Tá. Top, mano. Então, falar de interna, também curiosa, né? Fecha aí pra gente. Então, entra aí, que eu vou do outro lado. É, galera. Aqui o projetinho é insano. Cada detalhe você surpreende. Aí, ó. Tapa na cara, mano. Licença. E aí? Vamos falar aqui de interna. O que você modificou? Aqui eu mudei a alavanca. Diferente. Aí, essa alavanca já tem a pronta entrega? Qual é o esquema dela? Esse aqui eu achei naquele Wish. Sim. Vamos ver lá. Ela é universal. É universal. Aí, ó, galera. E fica uma pegada bem em race, mano. Nossa, top. E é simples de adaptar? É, né? Vem com rosca, né? Sim. Deu o rosca certinho aqui. Deu o acabamento mesmo. Você não precisa fazer nenhuma adaptação. Só essa parte aqui, que é do i30 mesmo, né? Uhum. Passei um siliconinho e colei. E aí, ó. Foi isso. Top, mano. Então, vamos falar aqui. Multimídia. O que você tá usando? Um painerzinho, normal. Tem que ser painer, né, cara? Tem. Mano, pra grave, pra uma regulagem bacana, não tem outro aparelho. Tem que ser painer. Tem que ser painer, mano. Aí, galera, top, mano. E aí? Essas partes aqui eu fiz em black piano. Geralmente é cinza, né? Sim. Aqui eu coloquei um couro invertido. Tá meio gastinho já, né? Top, mano. E aí, um detalhe que eu vi que é curioso, mano. Como que você liga o carro, mano? Ou pode ser no controle, se eu tiver do lado de fora. Eu coloquei o start-stop. Aí, ó. Aqui eu ligo o carro normal aqui. Sim. Olha que top, galera. E detalhe, mano. Ele jogou luzinhas, ó. Olha que legal, mano. Aqui também, né? É que tá meio claro, galera, mas, ó. Ficou bem diferente, mano. E aí? Como que funciona? Pra ligar no controle. Igual você fez na... No caso, aqui desliga o carro normal. Sim. Eu coloquei isso aqui justamente por... Vamos sair um pouquinho fora do carro. Vamos lá. Mano, é muito legal, mano. É no controle, galera. E é diferente, né? Eu nunca tinha visto. Olha lá, ó. Geralmente isso aí, né? O pessoal... A gente que tem carro assim não gosta. Os outros ficam encostando o carro. Os outros encostando o seu carro, né? Olha isso, mano. Que top, velho. E eu nunca tinha visto, galera. Não sei se é novidade. É novidade? Faz tempo que tá no mercado? Não, faz tempo. Faz tempo. Caraca, mano. Tô no mercado livre. Sim. E aí, é normal. Fazer a adaptação ali... Fazer a adaptação, o único problema ali é que você perde a trava do volante, porque você tem que tirar o miolo. Sim. Você perde a trava do volante. Entendi. Só isso. Mas no caso, agora, a suspensão ao ar trava, o carro ninguém leva. É. Esse é o diferencial da suspensão ao ar, galera. Jogou no chão, já era. Também a chave, né? Que é a presença. A chave. Caraca, mano. Tá em 2025, a gente nem sabia, mano. Isso é louco, mano. Top, cara. E diferente, mano. Você desligou também aqui. Caraca, mano. Mano, nunca tinha visto. Não. Que da hora. Diferente, mano. Então, vamos mostrar aqui a altura de rodagem que normalmente você anda. Não vai mentir, hein? Não vai mentir, né, Zão? Tô brincando, mas o menininho anda baixo. E detalhe, não tem sensões de posição, né? Não. Não tem. Aí, galerinha, ó. Vamos ver a altura que o bichão anda. Acho que você esqueceu de ligar o compressor. Tá sem ar, mano. É, mano. Mano, fala a verdade, mano. Carrinho. Rouba atenção, mano. A gente vê andando pra cá, você é louco, mano. O bagulho rouba a cena, mano. É lógico, você não vê um projeto desse todo dia na rua, né, galera? Mas aí, ó. Como tem sensões de posição, é tudo no olho. Aí, ó, traseirinha, ó. Traseirinha chora, hein, mano? Aí, ó. Eu tô tudo nos olhos. É, ó. Quando assim, o pneuzinho para a lama. É, ó. E roda liso. Roda liso? Aí, ó. Não bate nada. Aquela altura, galera. E aí, quando você tá numa rodovia, dá pra dar um pouquinho mais baixo ou não? Dá um pouquinho, um pouquinho mais baixo. Sim. E pra chegar, assim, nessa altura aqui na frente, você fez alguma modificação? Cortou alguma coisa na frente? Não, só coloquei um amortecedor um pouco menor. Só? Só fez amortecedor, não precisou fazer longarina, nada? Eu andei um bom tempo com o amortecedor no tamanho padrão. Sim. Só que ele baixava, tipo, mais ou menos nessa altura. Entendi. Aí, galera. Eu coloquei um amortecedor um pouco menor, baixou dois dedos mais na frente. Entendi. Ficou top, mano. Zero. E motor, tem alguma gracinha aí no motor? Não, nada. Original. Tá original ainda. Só tem filtro esportivo só. Só pra dar aquele ronquinho. E estampamento. Fez o escape com difusor ou não? Tá diretão? Não, tá diretão com o tocador no final. Top. Dá uma tuxadinha pra gente ouvir lá. Vamos ver como que ficou esse barulho. Vai, galera. E o escape tá bom. Um pouquinho tá gostoso. Um pouquinho tá gostoso. Zero. Você é louco. Caralho, Deus do céu. Que projeto, hein, mano? Mano, não tem onde você passa, cara, que não chama atenção, né, mano? É, chama um pouquinho. Chama um pouquinho, galera. Não tem como. V30, a montagem é difícil, né? Essa configuração com o tema, mano. É lindo demais, mano. Quer mandar um salve? Mandar um agradecimento pra alguém? Mandar um abraço aí pro pessoal aqui da Kingstop também, parceiro nosso aí. É, que nós estamos no churrasco monstro. Panão Filme, que estamos juntos aí. E Garage 88 Filmes. Sim. Que é um parceiro nosso. É tudo da região aqui? Isso. Tudo aqui perto. Sim. Eu trabalho também com estética automotiva e Garage 88. Caraca, mano. Então siga aí, galera. Siga no Insta aí. No Insta, no Face? Isso. Aí você não fez, galera. Segue lá e compartilha. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, porque o carrinho tá top. Mais uma vez, Lezão, obrigado pela apoio, pela sua unidade. Tava com vergonha, galera, mas o bichão descolou. Curte, compartilhe. Manda aquele like pra aquela galera. E tamo junto. Até o próximo vídeo.